Tô hardcore nessa partida aqui, hein? Toma, toma. Matei mais um. Ó o cara aqui, ó. Peguei mais um. Corre aqui. Toma. Peguei mais um. Caraca, velho. Tá maluco o bagulho aqui. Eita, pegaram ele. Ó o cara lá. Toma, toma, toma. Peguei mais um. Ó o cara lá. Toma, 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 toma. Matei esse. Matei esse. Matei esse. Caraca, que que é isso, velho? Eu tô muito embrasado aqui. Fala aí, galera. Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Dessa vez mais um vídeo de BF aqui no canal. Tá saindo bastante BF aí ultimamente no canal. Deixa eu ver aqui o que que eu vou jogar nessa partida. Esse mapa aqui já veio várias vezes pro canal, né? Deixa eu ver aqui uma arma diferenciada pra mim jogar. Acho que eu vou jogar de shotgun. Essa shotgun que eu nunca testei ainda. Eu gosto dessa daqui. Eu acho que eu vou jogar com essa. Deixa eu ver o que que temos aqui. Não gosto disso. Aqui só tem isso. Isso daqui faz o quê? Aumenta a precisão. Ah, vamos pôr isso daqui. Isso daqui já tá assim. Já vamos pôr essa daqui. Beleza. Vamos lá jogar. Tem quantos caras aí? Ó, já começou. Tinha três de cada lado. Agora já tá aumentando já. Vamos tentar jogar aqui. Porque eu tentei gravar outra partida. Quando chegou na metade, mais ou menos, eu não tô aguentando mais tanto lag. Então vamos tentar gravar essa daqui. Parece que tá sem lag, né? Vou chegar perto. Ó, tô jogando de médico. Finalmente vou poder ressuscitar os caras, hein? Cadê o cara, mano? Tinha um cara aqui. Cadê o cara, velho? Toma, seu otário. Nossa, errei tudo. O cara tá com a mesma arma aqui. Calma lá. Tô de médico aqui, então vou poder ficar ressuscitando os caras. Eita, foi mal aí. Tava com a perna aqui na face scan. Que coisa absurda. Por aqui, ó. Ressuscitaram já o cara. E aí, mano? Cadê os malucos, velho? Não é ninguém aqui. Os pão deles tão aonde? É porque tem poucos caras ainda. Tem que encher mais a sala pra gente poder fazer algo legal. Ali tem um cara aqui, ó. Sabe aí, velho? Tô indo lá pra matar o cara lá. Aí, já mataram ele. Que pena. Vou vir por aqui. Ah, já tem um monte de cara aqui já vindo. Vou vir pelo outro lado aqui, ó. Talvez tenha cara. Não é ninguém. E aí? Tem quantos caras aí? Tem quatro, mas não vejo ninguém. Ó, eu sei que tem cara pra cá, hein. Cadê o cara? O cara sumiu, mano. O cara tava aqui. Tô correndo há meia hora aqui. Não vejo ninguém. Se fodeu. Deixa eu ficar aqui dentro. Pensando melhor o que eu vou fazer. Acho que tem um cara aqui, hein. Tem um cara ali em cima, ó. Ali. Calma, seu otário. Eu te matei já. Opa, abri coisa nova pra arma, hein. Não que vá melhorar tanto, mas abri. Aqui tem ninguém. Lá embaixo ninguém. Os caras tão tudo aqui. Atrás dessa parede. Só que do lado de baixo, claro. Na parte de baixo. Vem por aqui. E o cara não está mais aqui. Ai. Tá sim. Só tava escondido. O cara vai ficar ali o tempo inteiro, então. Poxa, mano. Essa partida aqui vai durar pra cacete. Porque tem só 11 kills em 5 minutos de jogo. Quase. Tem um cara lá em cima. Mas minha shotgun não vai chegar lá. Essa shotgun aqui, ela tem uma distância boa. Um... Esqueci o nome em inglês. Um range. Acho que é range, é. Aqui o cara aqui. Toma, toma. Otário. Vem correndo aí que você vai ver só, seu trouxa. E aqui, o cara não está mais aqui. Vou voltar por aqui. Tem um amigo que morreu aqui. Vou tentar ressuscitar ele. Corre, ressuscita e volta. Opa. Aí conseguimos. Ó o cara lá. Toma, toma. Matei mais um já. A partir daqui tá frenética agora, hein. Começou fraquinha. Mas agora eu já tô matando vários já. Ó, vou dar a volta aqui. Tem uns caras aqui, ó. Talvez eu consegui pegar eles. Ó, um cara aqui. Toma. Mata ele, mano. Não matou. Ah, peguei um. O outro ficou com 24 de vida só, mano. Eu ia pegar os dois. Mas não deu. Esse vídeo aqui de diferente dos outros vídeos. É que a face canta meio diferente porque eu tô gravando de dia. Então entra... Entra luz ali de trás. Aí fica um pouco pior. Ali o cara ali toma. Caraca, mano. Eu não peguei os... Cara! Aí peguei um. Aí me salvaram. Caraca, mano. Eu matei um ali. Mas cadê? Onde caiu? Porcaria da vida. Jogamos aqui. Vou ressuscitar... Ah, ressuscitaram já. Tem que ressuscitar os caras só quando der. Não adianta ficar só jogando pra ressuscitar os caras. Ai, caraca. Eu ressuscitei errado. O cara vai matar ele de novo. Ressuscita esse. Beleza. Agora volta. Ó o cara aqui, ó. Toma, toma. Toma. Matei. Ó o outro aqui já pra me ressuscitar. Ah, não. O cara ressuscitou ele já. Beleza. Tá disputado isso aqui, hein. Eu vi um cara ali. Caraca, tem vários caras. Ó o cara aqui, ó. Caraca, mano. O cara entra no meio. O cara quer ficar no meio dos tiros. Errei um monte de tiro, mas ainda consegui matar ele. Aí eu fui ressuscitado aqui. Volta, volta. Aqui, o cara aqui. Vai. Pistola. Ih, eu tô sem pistola aqui. Ah, para, mano. Ficou com lag ali. Eu não conseguia se mexer, mano. É horrível essa internet aqui. Pior que é o melhor que tem pra onde eu moro. Vamos lá, mano. Quero que some esse lag aí que eu quero jogar tranquilo aqui, hein. Vixe, se eu ir ali tem um cara mirando pra cá. Já vou ter que virar mirando já. Ah, não. Mataram ele. Não vai dar pra me fazer as coisas. Ressuscita. Ah, já ressuscitaram. Ali tem um cara ali. Eu vi, hein. Vou tentar ir lá pegar ele. Tem um outro cara aqui, ó. Toma. Ih, eliminação. Ajudei, na verdade. Toma. Caraca, mano. Acabou a bala da minha shotgun principal. Tive que puxar a secundária. Eu nem lembrava que tava com essa shotgun aqui. Poxa, o cara tá maluco ali. Ah, não. Não é o cara que tá maluco. É a minha internet que tá bugada mesmo. Eu quero passar. Ah, não deu tempo, mano. O que vocês fizeram? Eu sei que tem um cara aqui, hein. Cadê o cara? Não dá pra ver. Vocês puxaram esse negócio aí que eu nem sei como se faz. E agora eu não vejo o cara mais. Eu ia jogar um Gun Master. Mas eu não encontrei partida. Encontrei até que encontrei. Mas tava com lag ridículo. Então eu vou jogar assim mesmo. Esse modo aqui é o que eu mais jogo. Caraca, mano. O que foi isso? Não tirou muita vida, mas... Caraca. Uma explosão cabulosa ali. Ó o cara lá. Ah, peguei ele ainda nessa distância. Ó o cara aqui. Ressuscita ele rápido. Aí, beleza. Ai. Vem, seu trouxa. Toma, 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 toma. Ai, 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 ai. Caraca, mano. Dois kills que eu fiz ali. Só que foi compartilhada. Tirei mais de 90% da vida de cada e o cara só terminou. Então o kill vai pra mim e pra ele. E aí, tem alguém aí? Tô hardcore nessa partida aqui, hein. Toma, toma. Matei mais um. Ó o cara aqui, ó. Peguei mais um. Corre aqui. Toma. Peguei mais um. Caraca, velho. Tá maluco o bagulho aqui. Eita, pegaram ele. Ó o cara lá. Toma, toma, toma. Peguei mais um. Eita, tamo massacrando agora. Agora não tem chance pros caras, velho. Tá gravando tudo certinho ali. Porque sempre que eu faço algo bonito, nunca dá certo. E aí, mano? Os caras nem tão dando mais respawn aqui, ó. Sei que tem um cara aqui. Mataram ele já, mano. Bem na hora que eu ia matar. Agora o respawn mudou. Também. Ah não, velho. Para com isso. Olha só que internet maravilhosa. Aí, voltou. Cara, eu não entendo. E tá com cabo. Não tá no Wi-Fi. Tá com cabo. Minha internet é ruim. Mas é uma internet que dá pra jogar tranquilo. Acabou minha munição. Agora que eu vi. Aí, mataram ele, mano. Também. Acaba a munição e eu não percebo. E aí, cadê o resto dos caras? Agora perdi tudo. Tava num streak cabuloso lá. Aqui, o cara tá aqui. O cara saiu. Cadê o cara? Pra onde o cara foi? Ah, morri. É até bom que eu recupero minhas balas. Deixa eu ver. 17 barra 5. Tá 4 ali. É porque só aumenta ali a morte. Depois que você ressuscita. É, 17 barra 5. Tamo indo bem aqui, hein. Se fosse em COD. Eu até falaria. Não tá tão bem. Mas em BF. Que BF é um jogo bem mais complexo. Então, eu acho que tamo indo bem. Eita, pô. Tá dando guerra aqui de novo. É legal essas guerras daqui. Porque como eu tô de shotgun. Eu tenho uma... Parou de gravar. Fez scan. Calma aí que eu já ligo de novo. Ai, 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 ai. Vai, pega o cara. O cara fugiu, mano. Ressuscita esse daqui rápido. Aí, corre agora. Caraca, velho. Coloca aqui pra ligar. Aí, liguei. Não sei quanto tempo mais eu vou aguentar. Matei mais um aqui. Primeiro dessa vida que eu tô. E aí, parou o respawn dos caras já? Já mudou? Caraca, tamo com 31 kills de diferença. Ali no contador do time. Olha o cara aqui, ó. Ai. Você abaixa aí, velho. Essa shotgun aqui é a que eu mais gostei até agora. Que eu abri. Peguei esse. Agora corre. Porque tem vários caras ali. Joga uma vidinha. Aê. Certo. Olha o cara lá. Toma, 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 toma. Matei esse. Matei esse. Matei esse. Caraca, que que é isso, velho. Eu tô muito embrasado aqui. Primeira vez que eu jogo assim de shotgun nesse mapa. Tem uma vez que eu tava jogando de sniper. E aí, me expulsaram da partida. Eu não sei porquê. Eu não li lá. Eu não vi nada que tava falando proibir de sniper. Olha o cara aqui. Ai, 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 ai. Peguei ele também, mano. Que que é isso, rapaz. A partida mais bonita de shotgun que eu já fiz na minha vida. Eita, jogou uma granada ali. Vem aqui, cara. Peguei ele. Ai, parou de gravar fisicã, velho. Acho que acabou o espaço. Mas acabou a partida aqui. Caraca. 26. Caraca. 26 barra 5, mano. Ao vivo aqui no canal. Foi bonito essa partida, hein. Vamos ver o que que a gente ganhou aqui. Olha, eu põe bastante ali pra abrir a próxima shotgun. Pra continuar fazendo os montes de kills. Que eu vou fazer com todas as armas. Então, quem não assiste todo domingo no canal. Montes de kills aí. Aí, ó. Foi o que fiz a partida mais bonita do meu time inteiro. Mas aqui, ó. 17 barra 4 foi bem também. Mas eu fiz 9 kills a mais. E morri duas vezes mais. Mas o vídeo é esse. Deixa aquele like pela metade aí. E é isso aí. Até mais. Se inscreva aí no canal também pra acompanhar. É isso aí. Até mais. Fui.